covardes escondem-se através das redes sociais, dos aplicativos. Os covardes de hoje são aqueles que são muito machões com as mulheres, é claro, mas que no mano a mano fogem porque são covardes. Todos os fascistas que apoiam Bolsonaro, os fascistas, eu não estou falando do leitor não, é o fascista, ele tem a primeira característica que é covardia. E para mim a covardia, ela é das piores coisas que eu posso encontrar no ser humano. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o meu amigo Vina Guerreiro, de novo, está sendo alvo dos bolsominios, do exército de zumbis ideológicos, dessa coisa que se diz presidente. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, não nos intimidarão não. Nós não temos medo de vocês, é vocês que têm medo de nós. E vocês sabem que o fim de vocês está chegando. Vocês sabem que na hora do ideia contra ideia, vocês perdem todas. Vocês sabem que a gente tem a constituição na mão e vocês não têm nada. O que vocês têm é um profundo vazio espiritual, mascarado por uma piseu da religiosidade, porque aliás tudo em vocês é falso. E, portanto, nós não tememos. E como diz bem Vina Guerreiro, se preciso endurecer, se tivermos que usar de qualquer expediente para manter a legalidade, vamos manter. Porque agora não é hora para medos. Agora é hora de ações. de vergonha na cara, coisa que estes, que estão aí nas redes sociais, aqui no YouTube, e em lugares com perfis fakes, com nomes falsos, sem foto, coisa que é dessa gente. Mas não intimidarão-nos, porque temos a constituição na mão, a decência nos gestos. E o mais importante, que nenhum de vocês tem, a racionalidade. E mais, nós não somos covardes. Vina, aqui nós vamos estar contigo até o fim. E não vai ser nenhum mequetrefe, nenhum bolsogado que vai nos intimidar.